Muita gente não sabe que a nossa água de patinga tem ótima qualidade, a nossa água é da copasa, a copasa é de poço artesiano, olha que água linda, a água é o maior diamante que tem na terra, da vida, é o essencial, a água é a riqueza imensa, e essa água é de poço artesiano e patinga, copasa de patinga, descobri essa informação de uma pessoa que trabalhava e me mostrou o poço artesiano, eu vou fazer um vídeo de um poço artesiano aqui, de patinga, paraíso, olha que água linda, água totalmente transparente, eu nem uso filtro aqui em casa, eu já tomo direto da torneira, olha que água, que maravilha de água, e patinga, Minas Gerais, oi gente, me ajuda lá no meu Youtube, Sexto Kawaii, vai lá no meu Youtube, que eu estou precisando de inscrito, para nós começarmos, ganharmos, para nós unirmos, nós ajudarmos uns aos outros, amém?